Então, Makashev é uma realidade? Cara, eu tava marcado pra lutar com o Makashev, a luta caiu, eu peguei Covid, a luta foi remarcada em três semanas e ele ficou doente, apareceu o número 6 ou 7 do ranking que o Paul Felder era na época, eu ganhei do 6 ou 7, eu sou ex-campeão, o Makashev ganhou do Drew Dober, o Drew Dober nem ranqueado, nem top 15 é, o Makashev nunca ganhou de um top 10, então, sem dúvida, é um cara duro, é um cara chato de lutar, mas eu tô no número 7 agora, sou ex-campeão, eu não tenho que chegar e voltar pra lutar com 11, a gente tava marcado pra lutar, passou, eu não vou jogar o jogo dele que ele quer, entendeu? Agora, é uma fase que todo mundo tá jogando estrategicamente, virou um xadrez ali, o top, os rankings, entendeu? Então, eu não vou, eu tô de olho no Justin Poirier, no Conomec Gregor, no Justin Gage, eu só lutaria, igual eu botei um Twitter em inglês, as pessoas confundem, eu não tô desafiando o Kabib, o cara é aposentado, o cara tem um recorde assim, é invicto, aposentou bem na Cristo da Onda como campeão, mas se a equipe dele acredita tanto no Makashev que é o novo campeão, beleza, eu luto com ele, eu volto pra lutar com ele, entendeu? Eu ando pra trás pra lutar com ele, mas se o Kabib chegar e falar assim, ó, se tu ganhar, eu luto contigo, eu luto com ele, fora isso eu não luto, não tem nada a ganhar com o Makashev. Faz total sentido, super esclarecedor, seria um retrocesso, na verdade interessante pra ele. Exatamente, eu não tenho nada pra ganhar com essa luta, eu tô à frente do ranking dele, do que ele, agora se o Kabib chegar, beleza, se tu ganhar do cara aí, eu luto contigo, aí sim, aí eu luto, agora se lutar com ele, se eu ganhar do número 11, eu vou pra onde agora? Se bobear de 7, eu vou pra 10, eu vou voltar, então eu acho que ele tem que ganhar de alguém. Eu acho o seguinte, o hype, quando você tem caras como o Daniel Cormier, que é seu parceiro de equipe falando de você, que é o caso dele, a gente tem o Kabib, ex-campeão no corner dele, campeão, né, aposentou aí, campeão no corner dele, falando dele, eu acho que isso cria uma alavanca muito forte, então, mas a realidade é que ele é número 10 ou 11 do ranking, e isso não vai mudar, mesmo que esses caras estejam falando dele, tentando botar ele pra cima. E aí